Olá, eu sou Lela Monteiro e o tema de hoje é bomba peniana. Quais as indicações, as contra-indicações, como usar, que tipo de bombas existem. Então, vem comigo! Então, vamos lá! Como é de costume, vamos direto ao ponto. Então, para quem nunca viu, essa é uma bomba peniana. Olha aqui, manual, tá? Bomba peniana, todas elas possuem essa estrutura aqui, ó. Vamos ver se dá para aproximar, tá? Onde você vai introduzir o pênis plácido e a partir do vácuo, tá? Ele começa a ficar ereto. Então, ó, essa bomba aqui, não se assustem, porque ela copla todos os tamanhos e volumes, dos menorzinhos aos maiores. Então, explicando e já demonstrando bomba peniana manual, sempre com esse invólucro, para ocluir e o seu pênis entrar de uma forma plástica. Vamos agora para a bomba peniana elétrica. Vocês viram, né? Como é que é o dispositivo de... E vou trazer aqui, olha, da mesma forma, você vai ocluir. É um silicone bem gostoso esse aqui. E essa elétrica, você vai colocar o pênis também flácido, é que é bem molinho, ó. Então, ó, introduz o pênis aqui e aqui você vai ligar, tá? Diferente da outra, onde você tem que fazer a força manualmente, essa daqui você vai só apertar e vamos controlar, tá? Bom, mostrando um pouco da fusão, né? Cada uma vai ter a sua forma de ser fechada. E trazendo, que pouca gente fala, que elas vêm e também dá para encomendar o anel peniano. O que é isso? Eu trouxe aqui um vibrador, para mostrar como se fosse um pênis. Então, você põe esse anel na base, né? E, como falei, o pênis bem flácido. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, porque está com pênis com pouca ereção. Então, esse anel é para ajudar a manter um pouco ereção. Tem de vários formatos, na verdade, vários tamanhos. Então, são as bombas manuais e elétrica. Para fins terapêuticos, a gente não tem dificuldade de ser elétrico ou manual. É uma escolha sua, tá? Claro que a elétrica é um pouco mais fácil. Claro que a manual dá um pouco mais de trabalho, mas dá para o trabalho aberto. Eu trabalho no consultório tanto com uma como com a outra e falo para o paciente escolher o que ele sente um pouco mais confortável. Tem uma diferença de valor, mas eu acho bem pequena pelo benefício. Vamos já falar de três indicações básicas da bomba peniana. Primeiro, de uma forma preventiva, pouca gente fala isso. Se você é uma pessoa que está acima do peso, acima do peso, é bem acima do peso. Também aquele homem com diabetes descompensada, por mais que trate, ainda tem a diabetes descompensada. A diabetes, ela pode levar à disfunção erétil. A bomba, também uma das indicações, é tratar a disfunção erétil. O paciente que tem uma pressão alta, por mais que usa medicação, sente que ainda falta a circulação nas extremidades. Então, de uma forma preventiva, lembrando que não é só comprar a bomba e sair usando, não. Faça uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico especializado. Eu sou fisioterapeuta pélvica, então é importante que a gente te ensine, que demonstre no consultório, que você aprenda, que comece a fazer o uso no consultório para depois, com segurança, estar fazendo em casa. Vamos trazer de forma tratativa, aquele homem que vem nos procurar, que já foi ao médico, que os exames estão ok, mas que está com muita dificuldade de manter a ereção. Uma, porque há muito tempo não tem relação sexual, né? Esse homem que, às vezes, é biúvo ou que é separado a longa data, ou um descasamento de fachada, onde a frequência é muito pouca ou quase inexistente. Lembrando que a bomba, gente, ela não vai aumentar o tamanho. O que ela vai melhorar é um pouco o trofismo e o tônus. O que é isso? O seu pênis vai ficar um pouco mais forte? É mais ou menos isso. De uma forma muito simples, imaginando esse pênis aqui dentro, nós vamos começar treinando 30 segundos, é isso. Bem pouquinho, 30 segundos é contando de 1 a 30 e descansar 1 minuto, controlando essa quantidade de pressão, tá? Controlando esse vácuo na elétrica, na manual também. Dá o... joga aqui, né? A pressão, faz o vácuo. Quando eu faço o vácuo, o que acontece com o meu pênis lá dentro da bomba? É como se ele desse uma entumecida, então ele é puxado pelo vácuo. Por isso que tem que ser feito monitorado, com delicadeza. Não pode ser feito todos os dias e o tempo é bem curtinho. Lembra que eu falei 30 segundos, descansa 1, então bem curtinho. Homem com a disfunção erétil pós-prostatectomia, pós-retirada da próstata. A prostatectomia radical é uma das que nós usamos a vacuoterapia, né? Usada pelas bombas pra treinar um pouco mais, pra trazer mais circulação pra essa região. E também pra aquele homem que vai colocar, que opta junto com o seu urologista pra colocar uma prótese. Então é feito algumas sessões prévias pra ajudar a aumentar um pouquinho esse calibre pra introdução dessa prótese. E lembrando que bomba sozinha não faz nada, gente. É importante que você faça os exercícios da fisiofélvica, que você faça uma terapia sexual, porque a gente vai trabalhar o músculo, o pênis, esta região perineal, não apenas o pênis sozinho. E vamos tratar também aqui a sua confiança, a sua segurança, porque não adianta só o pênis estar fortalecido se você na hora está inseguro e está com medo. Lembrando sempre que é importante se passar o gel na hora de começar a treinar. Cuidado com os pelinhos também, há necessidade de apará-los. Provavelmente você tenha que fazer, ó, colocando um óculos ali pra encaixar direitinho. Por isso que as primeiras sessões nós insistimos e recomendamos que você passe por uma avaliação com um fisioterapeuta especialista. É excelente a terapia a vácuo, mas precisa se fazer com cautela, né? E entendendo até onde tem esse benefício e não imaginando que é de qualquer forma e pra todo mundo. Tem dúvida? Comente aqui, eu vou responder todas as suas dúvidas. Então lembre que a saúde sexual vai te trazer uma saúde integral. Obrigada e compartilhe com todos os amigos. É importante que essa informação correta chegue a quem esteja necessitando. Te aguardo no próximo.